O prefeito Tião Bocalon, acompanhado do secretário de Infraestrutura e Finanças, Cid Ferreira, do chefe da Casa Civil, Valtim José, e do assessor especial de articulação institucional, Hélder Paiva, recebeu na manhã desta segunda-feira, em seu gabinete, auditores fiscais e engenheiros do município. Os servidores foram agradecer pessoalmente ao prefeito pelo reconhecimento com o funcionalismo público e pelo reajuste salarial, o maior da história do município. Cláudio Mota, presidente do Sindicato dos Engenheiros, explicou o motivo da visita ao prefeito. É isso que a gente está fazendo aqui, essa é a palavra, reconhecendo, porque a gestão reconheceu o valor dos seus servidores e valorizou. Na questão da engenharia, Rio Branco deve passar a ser referência nacional. Então o município de Rio Branco, através da pessoa do seu prefeito, fez um excelente acerto. O prefeito de Rio Branco agradeceu a visita. Estou muito feliz com esta reunião aqui, de agradecimento feita tanto pela Secretaria de Finanças como pela Secretaria de Infraestrutura. É muito bom para a gente e o objetivo sempre foi esse mesmo, valorizar o trabalhador, valorizar o colaborador da prefeitura. Porque é ele que fica lá na ponta e que atende as pessoas e que precisa mostrar o bom serviço. Então eles precisam estar felizes. E a primeira felicidade é exatamente ver a valorização através do seu salário, que é o que ele leva para a casa dele para poder tratar da família dele, cuidar da família dele. O secretário de Infraestrutura e de Finanças, Cid Ferreira, enalteceu a gestão de Tião Bocalon pela valorização do servidor público municipal. É a marca do prefeito Tião Bocalon em todas as suas gestões. Lá na Acrelândia não foi diferente. Primeiramente o reconhecimento da mão de obra, o reconhecimento daqueles profissionais da casa. Consequentemente, aí sim, a partir daí a gente começa a fazer o trabalho para a população, com uma equipe satisfeita, para poder atender bem, como ele sempre solicita, disciplina, com dignidade a nossa população. Railson Pontes, diretor de projetos da CEINFRA, fez questão de agradecer pessoalmente ao prefeito. Nós viemos aqui justamente para isso, para agradecer e garantir que a cidade seja cuidada da forma que ela precisa. E o prefeito está nos ajudando bastante para fazer essa valorização, proporcionando as condições de trabalho para a gente poder desenvolver o nosso trabalho.